Olá, minha gente, muito bom dia. Terça-feira iniciando mais um novo mês, o antepenúltimo mês do ano. Hoje é 1º de outubro e este é o Alba News que traz as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo em 3 minutos. Eu começo com a capa do Jornal Gaúcho Zero Hora nesta terça-feira. O governo federal vai endurecer regras para o mercado das bets. No estado de São Paulo, lista de bets liberada sai hoje. Site legal terá de fazer reembolso. E no Jornal Globo, Israel dá início à invasão por terra do sul do Líbano na guerra ao Hezbollah. Destaque agora para os jornais em circulação na Bahia nesta terça-feira, 1º de outubro. A capa do Jornal à Tarde destaca Bahia testa projeto piloto em prol de deficientes. No Jornal Correio, delegado exonerado após denúncias de assédio sexual por investigadoras. Na tribuna da Bahia, mais de 730 mil agressões contra idosos. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, presidente Adolfo Menezes decreta luto em reverência à memória de Wilton Valença. Agora as notícias internacionais neste 1º de outubro. A capa do jornal espanhol El País destaca a guerra no Oriente Médio. O exército israelense invade o sul do Líbano. A incursão terrestre acompanhada de fogo aéreo e de artilharia consiste em ataques limitados, localizados e seletivos contra alvos do Hezbollah, segundo autoridades israelenses. No norte-americano The Wall Street Journal, Estados Unidos posicionam forças militares no Oriente Médio para impedir ataque iraniano. O britânico The Guardian também destaca a crise no Oriente Médio. Israel fará o que for preciso para evitar um ataque como o do 7 de outubro ao lançar ataques terrestres no Líbano. Vamos conferir então a previsão do tempo para esta terça-feira, primeiro dia do mês de outubro, o novo mês iniciando de muitas possibilidades. A gente vai para o extremo sul da Bahia, Itamaraju, que terá uma terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, mas à noite o tempo fica firme, mínima de 20, máxima de 27 graus. Vamos agora para a região oeste da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães terá uma terça de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado também com nuvens à noite, hein? Mínima de 22, máxima vai lá para cima, 34 graus. Salvador terá o primeiro dia do mês de outubro com sol, com aumento de nuvens ao longo desta terça-feira e à noite com possibilidade de pancadas de chuva, hein? Mínima de 24, máxima de 26 graus. Eu volto a te encontrar amanhã, quarta-feira, com notícias e destaques da Bahia, do Brasil e do mundo em 3 minutos. Eu sou Patrícia Narriman e você ficou com o Alba News desta terça-feira. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, feliz outubro para você. Até lá!